Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou Quando caiu no chão E o machado que a lavou Cegou-se de tanta emoção A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta ações Fazendo tantos vergonhos Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos ações A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber Porque a terra tremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi protesto ao crime O autor da criação Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais oração A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Então eu quero saber Eu sou o que o carrasco sentiu A cruz foi a mais pesada Mas por dentro estão os meus pecados E a mais pesada Eu sou o que o carrasco sentiu E a mais pesada Ou o que o carrasco sentiu E a mais pesada E a mais pesada